Fala muito bem, tudo bom com vocês? Hoje eu vou fazer mais um vídeo e nesse vídeo eu vou misturar todas as minhas slimes Então se você quer ver esse vídeo, vem comigo! Será que tá ruim? Fiz ela mais... Ela tá assim, né? É bom começar com o Rafael e me dou Seu irmão tá aparecendo no vídeo Não tem problema nenhum Arthur, o que você tá fazendo? O que é isso? Será que tá? Eu vou deixar o link na descrição, gente De todas as minhas slimes que eu fiz de... Não, Arthur! Ele vai levar o pó! Arthur, volta aqui! Volta aqui! Ah, mãe! Fugiu! Ai! Vou aumentar a estranha que eu coloquei muito... Muita espuma Fugiu! 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 tá boa, gente. Só tem algumas exceções. Essa daqui, por exemplo, ela tá estranha. Tá um pouco suja também. Porque eu brinco aqui no chão. Às vezes, aí ela fica um pouco suja. É a mesma coisa dessa azul aqui. Botei muita espuma. Essa daqui é a minha minha espuma favorita, porque ela é muito linda. Olha aqui. Dá pra ver? As estrelinhas. É muito bonito. Olha. Como eu tô um tempo sem mexer nela, as estrelinhas vão todas lá pra baixo. Eu já mostrei também, né, no vídeo de... No outro vídeo. Mas, pra quem não viu, essa daqui tá mais ou menos. Ela tá esticando, mas ela tá meio estranha também. Sei lá. Ela era pra ela ser uma iceberg. Olha quanta coisa. Tá dando, mãe. Quase metade da roda. Essa daqui... Tá bonita. Tá com muito... Tô com muita perna de botar essa daqui. Não mata não. Eu não vou colocar ela, porque eu tô com muita perna de botar essa daqui. Não tem coisa que fazer. Ela é muito bonita. É a minha favorita. Não tem como não deixar ela... Assim, botar ela aqui. Ó. Essa daqui também tá boa. Desculpa pelo meu irmão estar chorando. Ai, eu que ensinei no vídeo. É que eu sempre confundo. Porque parece tudo igual. Assim, de vendo. Essa daqui é a Bobogão. Ela é muito perfeita, gente. Essa daqui... Ela tá muito boa ainda. Olha. Ai, que pena. Deixa eu cagar isso aqui. Mas... Como o vídeo vai misturando as minhas slimes. Vamos mostrar. Tem uma que eu dei pra Rafaelle. Tem umas pedrinhas que eram uma... É... Que eu mostrei na minha coleção. Mas... Eu dei pra ela hoje. Sexta-feira. Não sei quando esse vídeo vai lá. Mas eu tô gravando sexta-feira. Olha, gente. Foi. Falta... Falta aqui uma... Essa daqui tá parecendo meio caramelo. Meio burro quando foge. Porque eu misturei dois corantes, tá? Então, ficou assim. Mas ela tá boa. Tá meio de glitter. Então... Olha, mandou muita coisa. E olha aqui, gente. Tá faltando algumas slimes aqui. Não tá completa. Pelo menos eu acho que não tá completa. Não, tem... É, tá. Não tá completa. Porque eu fiz umas outras slimes esses dias. Depois que eu gravei o vídeo. Ai, muita coisa. Mãe, pode tirar aí. Eu vou misturar aí. Eu vou... Isso vai demorar muito. Olha quanto. Mas aqui. A slime ficou assim. É, eu sei que eu não misturei. Todas elas. Mas eu não misturei todas. Porque tem algumas que eu não misturei. Essa. E essa aqui. Essa aqui é a minha vida. Então eu não fui corretta pra mostrar. Essa aqui. Eu não tava muito como misturar. Olha isso aqui. É uma slime clear. E a metade aqui não tem como misturar. Porque ela é muito linda. E tem umas quatro que eu não misturei. Porque ela tá lá no meu quarto. Então eu tive que fazer muito legal. Então eu vou misturar todas. E também ela não tava muito boa. Então eu não tinha muito o que eu botar. Mas olha isso aqui. Ah, não sei. Ela ficou muito boa e muito grande. Eu nem sei que eu vou usar isso aqui. Tira uma foto, mãe. Tira uma foto. Então, gente. Esse foi o vídeo. Deixa seu like se você gostou do vídeo. Se inscreve no canal. Um beijo. Tchau, tchau. E fui.